E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Roblox E no vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar Natural Disasters Pra quem não sabe, Natural Disasters é um jogo em que a gente tem que sobreviver Dos desastres que irão acontecer no mapa que a gente cair A gente tá aqui no mapa Sky Tower, né, que é o prédio aqui, a gente tá nesse prédio É praticamente big, big, é tipo prédio gigante, tá galera? A gente tem que sobreviver o desastre que vai acontecer aqui Então, vamos lá, vão deixando aquele like, aquele comentário bem legal Se inscrevam no canal se não for inscrito e compartilhem também esse vídeo para seus amigos Então, e também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações É fogo, se mantenha longe das coisas Então, como é fogo, né galera, eu tenho que sair do prédio Porque provavelmente ele vai pegar fogo e começo pegando fogo aqui por baixo Olha Ai O meu objetivo é ficar longe do prédio e vê-lo ser destruído Enquanto tudo vai pegando fogo, né galera, o prédio ele se autodesmonta Então ele pode se queimar lá, ó Vai queimar toda a parte de baixo, então ele vai cair Então eu tenho que tomar cuidado para que ele não caia em cima de mim Nenhum pedaço dele Deixa eu dar um olhar aqui para cima para ver se ele está chegando a ponto de cair em cima de mim Acho que aqui onde eu estou ele não vai cair Acho que ele vai ser bondoso e não vai cair em cima de mim aqui Vamos ver se eu vou vencer essa partida ou não, né galera Mas eu acho que está mais para sim Porque eu tenho certeza que eu vou vencer Porque eu estou longe aqui, né galera E para você que, né, quer baixar Roblox É só ir entrar aí pelo Google e escrever simplesmente Pela Play Store Roblox, né galera, lá É só se inscreverem lá Aí vai aparecer aí, você cria a sua conta E tudo fica certo Deixa eu ver se eu posso encostar nessas coisas É, nessas coisas eu posso encostar Deixa eu dar um Um pide down Um pide up Nessas coisas eu posso encostar tranquilo Só não posso encostar nessas coisas que estão amarelas Olha, eu fui o que sobreviveu com mais vida entre todos ali Ó, survivals O primeiro que apareceu, o Kevin Fernandes ali, né galera Vocês podem estar me adicionando no Roblox também Para você que tem Roblox Pode ir lá Me adicionar Que eu vou ver as mensagens sempre de solicitação E vou aceitar O Roblox permite que você tenha até 200 amigos aqui no Roblox Então se você quer ser meu amigo aqui nesse jogo Corre lá Para a gente poder jogar junto Né E aí eu faço um vídeo gravando com inscritos, né Que são vocês que estão jogando comigo É, eu faço um vídeo gravando com vocês jogando Junto comigo aqui Então, né Bora lá Primeiramente eu vou tentar ir lá para o foguete Só que por trás dele Porque por cima vai encher de gente Vai estruvar na hora de eu passar por lá É, nossa O foguete já está decolando Ah, é que ali galera Tem um botão que você coloca para você decidir Que horas que você quer que o foguete decole Então eu acho que para zoar com todo mundo A turma foi lá e apertou Ó, tem esse botão aqui Ele era verde Aí eu acho que a turma apertou para zoar com os outros, né Para, tipo, quem subiu lá subiu à toa É, chuva de meteoros É, fique abaixo de alguma coisa Tá, eu vou ficar aqui embaixo desse telhado aqui galera Que eu acho que é seguro Se bem que se o meteoro vir de lado assim Ele pode muito bem pegar aqui Mas eu acho que aqui eu estou seguro Porque o meteoro vai cair Primeiramente o meteoro vai cair lá em cima Onde está cheio de gente E foi uma boa ideia Boa ideia essa Seja lá de quem for De zoar com as pessoinhas do foguete Porque eles não conseguiram fugir Porque o foguete também Eu acho que ele não devia ter aqui galera Porque esse foguete ele Claro, ele salva pessoas Mas eu acho ele muito injusto Ter ele, sei lá Fica mais fácil Para aquelas pessoas Fica mais fácil o jogo Eu não gosto de jogo assim muito facinho Enquanto isso eu vou passar para cá galera Desce O que é aquilo? É um meteoro gigante? Galera, a gente encontrou um meteoro gigante aqui Podem ver O tamanho desse meteoro galera Nossa Gente, eu nunca vi um meteoro desse aqui no jogo antes Deve ser um hiper mega meteoro enorme E não sei Nossa, está tão diferentão assim E eu sobrevivi Fiquei em terceiro Eu estou ficando em posições ótimas até galera Porque primeiramente Eu fiquei em posição primeira Depois eu fiquei em posição terceira galera Galera Então Eu acho que eu estou meio bom assim Deixe aí nos comentários Se vocês acham que eu poderia mudar alguma coisa Na minha skin Um meteoro gigante ali apareceu Galera, achei muito da hora Ter aparecido aquele gigante lá Tá, agora é o Sky Não Agora é a Happy Home A casa feliz, né galera Então vamos lá para tentar Eu vou tentar Vou ir por trás dela Que tem uma escada que sobe no telhado dela A menina estava comendo a maçã ali E nem me deu um pedaço Tá, olha aqui Está cheio de gente subindo Vou ter que tomar cuidado para subir Para eles não me empurrarem da lá de cima Deixa eu Deixa eu ver se Não, não dá para subir por trás dela Porque na frente vai ter um monte de gente Primeiro eu vou ver o que é o desastre galera Eu acho melhor Para saber se eu devo subir Ou ficar aqui Mas de um jeito ou de outro O problema é se for fogo É fogo Olha como é que eu acertei Eu falei O problema é se for fogo Eu não vou poder ficar na casa E de repente a casa pega fogo Galera Eu acertei Nossa Acho que esses óculos do carinha aqui Me dão visão Tá, a casa começou pegando fogo De baixo para cima Então eu vou sair de perto Porque Ela vai desabar Ou por algum lado Então Está pegando fogo E o cara está subindo lá Ele está tipo Nossa Só está pegando fogo Não tem problema Oi 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 Olha a casa sendo toda destruída Coitado do dono dessa casa Quando chegar aqui galera Coitado É melhor sair de perto Ela desabou em cima de mim Gente a casa desabou em cima de mim aqui Vocês viram Isso A casa de repente Gente caiu em cima de mim Do nada Eu cheguei perto dela Pra dar uma ajudinha ali E né Acabou que aconteceu uma coisa Muito trágica Acabou que eu fui pego É Então Tá tendo uma partida ali Né galera Enquanto isso Eu vou ensinar vocês aqui Barredense 1 Outra pessoa Estava mandando Barredense No mesmo horário que eu Tá Barredense 1 É Tem várias barredenses O barredense Existe do 1 Até o 5 Que faz o seu carinha Né Ele dançar Galera O cara estava tentando mandar ali Acabei me estrovando aqui no chat Na hora de fazer O barredense Porque o cara veio bem na hora Barredense 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 praticamente faz o seu carinha dançar Mas o mapa começou Então Eu vou Fechar esse chat E vamos pra lá O cara tá com a camiseta do Pikachu aqui Nossa Eu vou subir lá Lá parece ser mais seguro De todos os lugares Só muda que eu acho que se der Uma Um tsunami Ou uma enchente Eu morro Mas vamos lá Nossa Eu caí dela de cima Galera Tá galera Eu caí dela de cima Acabei morrendo Mas galera O vídeo disso foi hoje Espero que tenham gostado E até o próximo